A pergunta que eu recebo com mais frequência e assim no topo da lista mesmo é o que vestir no Catar. O Catar é um país muçulmano, logo sendo um país muçulmano existem certas regras de vestuário. Essas regras passam por ser uma forma de vestir mais modesta. Modesta significa não mostrar tanta pele. Portanto, não mostrar ombros, não usar nada acima da linha do joelho e não usar transparências. Basicamente são estas três regras, não é nada complicado. Observar também o tamanho dos decotes para que não sejam muito pronunciados. Se usar alguma coisa um bocadinho mais reveladora é muito fácil, é só pôr o meio-charpe e cobrir os ombros. Falamos de cobrir o cabelo e se é necessário cobrir o cabelo aqui no Catar. Não é necessário. Nós não precisamos de usar a Sheila, aquele lenço preto que elas usam para cobrir o seu cabelo. Nem é necessário usar em locais como estádios, hotéis, museus, shopping malls, basicamente em lugar nenhum, exceto na mesquita. Se for visitar a mesquita, aí poderá sim cobrir o seu cabelo. De resto, eu estou na rua e estou com o meu cabelo ao vento. Já falámos um pouco do que vestir no Catar mais focado às mulheres, mas eu recebo a mesma pergunta de homens e se as regras se aplicam a eles. Pois sim, as regras aplicam-se. Por exemplo, se for a um centro comercial, certifique-se que traga umas bermudas compridas pelo joelho. De outra forma, não entrará com calções curtas. Se for a um edifício governamental, tratar de qualquer coisa, traga umas calças. Nesses edifícios não se pode entrar nem de calções pelos joelhos. Calças, camisas ou t-shirts a cobrir o ombro. Se for, por exemplo, fazer uma corrida de manutenção na rua, não tem qualquer problema. Pode usar os seus calções curtos e as suas t-shirts de alças. É mesmo só nos locais mais fechados, onde estas regras são mais rigorosas, e locais de família, como por exemplo o Suco Akif. Nestes locais deve observar as regras.